Olá, está no ar o Apresentando Pauta. E aqui você fica por dentro dos projetos que serão votados pelos vereadores na sétima sessão ordinária. Nove projetos entram em avaliação no plenário, oito deles são do Executivo. O primeiro projeto que será votado é o que institui o Fundo Municipal de Segurança Pública. Já o segundo projeto autoriza o Executivo Municipal a prorrogar o prazo de sessão incomodato de imóvel, que consta em uma lei de 21 de dezembro de 1992. O terceiro projeto dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 213.932,09 para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. O quarto projeto dispõe sobre abertura de crédito adicional no valor de R$ 20 mil para a Unidade Orçamentária da Saúde de Assis. O quinto projeto dispõe sobre abertura de crédito no valor de R$ 90.227,95 também para a Secretaria Municipal de Saúde. Já o sexto projeto também é uma abertura de crédito adicional no valor de R$ 2.797.900 para a Unidade Orçamentária da FEMA. O sétimo projeto é de autoria do vereador Rogério Garcia do Nascimento, que dispõe sobre a denominação de rotatória Dr. Edgar Penha Álvares, a rotatória localizada na Avenida Benedito Pires, em frente ao Motel Bela Sintra. O oitavo projeto de autoria do Executivo é uma abertura de crédito no valor de R$ 10.230,69 para a Unidade Orçamentária da Assistência Social. O nono projeto também é uma abertura de crédito para a Secretaria de Assistência Social, no valor de R$ 131.042,48. Todos os detalhes desses projetos, moções, requerimentos e indicações, você pode acessar em nosso site, que é o www.assis.sp.lege.br. A sétima sessão ordinária é nesta segunda-feira, 11 de março, às 18 horas. E você pode acompanhar tanto presencialmente, como também aqui na TV e Rádio Câmara de Assis. Nas redes sociais, você pode se conectar através do arroba TV Câmara Assis, no Facebook, Instagram e YouTube. Até mais!